Ela voltou para ficar porque aqui é o seu lugar, é a Rosa e o Povo. Eu queria saber sobre essa união de Silveira e Tião, o que a senhora acha? Eu vi pelas redes sociais, tem aí uma fala dizendo que fizeram um pacto, um acordão, uma coisa desse tipo. Sabe o que é isso? Quem não tem proposta, não tem trabalho, então faz essas artimanhas. Essa política, que não é a política dos que estão aqui, não é a política da ética, é a política do atraso, a política de se unir para destruir, para agredir, para atacar. Isso está provando que aqueles que se dizem novos estão usando as práticas antigas. Então, realmente, eu acho isso algo que nós abominamos. Como é que dois adversários, de repente, aparentam ser adversários e estão unidos lá embaixo, só para querer combater, só para querer agredir quem tem a preferência popular? Por que tem a preferência popular? Por que trabalhou, por que fez? É por isso. Onze dias, onze dias que nós não vamos sossegar, que nós não vamos abrir a guarda, que nós vamos defender, trabalhar, multiplicar e fazer, agora sábado, a primeira demonstração da vitória. Eu quero alegria, eu quero alegria, eu quero animação, eu quero essa força do povo vibrando. Eu quero que vocês levem todos. Vamos juntos, gente! Vamos mostrar força, garra, determinação, vitória! É isso, Monsoró! É isso que eu quero! Essa força que me encanta, essa força que me anima. É isso, meu irmão! Glória! A motivação! Propostas para Monsoró dar certo novamente. Balcão do empreendedor. Dinheiro na mão, sem burocracia e até dois anos para pagar. Ônibus inteligente. Instalação de paradas integradas com linhas de ônibus para você saber os horários e trajetos. Biblioteca itinerante. Acervo móvel de livros para beneficiar as comunidades rurais. A onda 11 do dia 24 vai ser a descida do alto. Essa sim, será a maior carreata da história de Monsoró. Rosa da que Monsoró conhece, o seu trabalho o povo não esquece, ela luta pelo povo, ela faz Monsoró dar certo. Eu sei o tamanho do desafio da responsabilidade. Eu não tenho medo de trabalho. Eu não tenho medo de desafios. Eu não tenho medo de obstáculos. Monsoró cresceu e progrediu. Ela vem com todo o gás e vai mostrar como faz.